Agora é a vez de aquário. Agora é o aquário. Virei. Nossa! A semana do aquariano não tá lá aquelas coisas não, tá? Podem ter havido, de repente, até em algum momento anterior a essa previsão, podem ter havido algumas desavenças, algumas situações que foram atravessadas para outro caminho, outros caminhos, tá? Que possam ter gerado, inclusive, graves problemas emocionais em alguns aquarianos e aquarianas que estão nos assistindo nesse momento. Então, pra que isso não prolongue por longas datas, tá? Eu vou pedir aqui o seguinte. Pra que você que tá me ouvindo, aquariana, aquariana, faça um banho de sal rosa, tá? Essa semana. Tá. Lá pra quarta-feira você faz um banho de sal rosa, tá? É só colocar sal rosa, de repente, numa água um pouquinho mais morninha, mistura com a água do chuveiro, pescoço pra baixo, tá bom? E você pode usar, o pêndulo já foi lá direto, no Salmo 66 da Bíblia, Salmo 66, por sete dias, meia-meia, o Salmo 66, tá? Pra ajudar na remoção das energias nocivas que possam estar rondando nesse momento. Pode ter alguma condição com a lua, eu não sou astrólogo, eu sou tarólogo, veja bem. Mas pode haver alguma coisa assim do gênero, pode ter passado um meteoro, mudado algum quesito ali, sabe Deus. Porém, é importante que você faça isso, tá bom? Pra quê? Pra melhorar as situações que vêm posteriormente. Que tipo? Sociedade, dinheiro, parceria, de repente alguma coisa do gênero assim, tipo, vou ser promovido, promovida. Então, se tiver com essa energia nociva nos relacionamentos e na saúde, tanto emocional, física e espiritual ruim, você pode ter problemas, tá bom? Então, pra evitar isso, tá aí a dica. Tá bom. Eita, vamos desejar então sim uma ótima semana pra você de aquário, que irá.